Nós não precisamos, nós não somos subsídio-dependentes. A única coisa que nós pedimos ao Governo é que crie condições para que possamos trazer mais turistas. Exemplo, que decidam não ver ao Porto. É uma situação que não faz qualquer sentido. Neste momento, por mais bem que quer as entidades privadas públicas façam, não há onde os turistas poderem aterrar. E, portanto, isso é uma das grandes prioridades que temos. Também ligado com isso, uma grande preocupação com a privatização da TAP. O que é que vai acontecer? A TAP é responsável por muitos dos turistas que vêm. E a TAP tem aguentado tudo, mas, quer dizer, é privada, é pública, nacionaliza, privatiza. Quer dizer, é a altura de dar um destino à TAP. As confusações patronais foram muito contra a agenda do trabalho digno. O tempo é de passado, mas foi um passado difícil. Sim, era muito importante revisitar a agenda do trabalho digno. E em relação à proposta da Câmara de Lisboa de duplicar a taxa turística de 2 euros para 4 euros, como é que vê esta medida? Olha, muito honestamente surpreendeu-me um bocadinho, porque há muito pouco tempo, não lhe consegui precisar, mas há cerca de duas semanas, tivemos uma reunião na Câmara Municipal de Lisboa justamente para abordar esse tema. Há coisas positivas do que diz respeito à taxa, como seja, por exemplo, muito da parte que é arrecadada da taxa é utilizada em benefício de, por exemplo, de momentos importantes para o turismo. Agora, nós achamos que é um bocado precipitado o que é que acha de uma taxa, que não é mais do que um imposto, qualquer taxa é um imposto. E o setor do turismo já é conhecido por taxas e taxinhas, que paga 2 euros por pessoa a aumentar 100% para 4. Claro que não é bom.